nível meu nome é Steve oh mano para de me bater cagado vai aonde você foi? ah construir uma casa aqui pegar uma madeira ali mas não briga vou pegar flor aqui flor pra que? ai eu to quebrando não ta aparecendo bugado para mano para você ta travado para vou pegar a madeira aqui mano ah ta tirando eu to quebrando não faz nada ah não mano valeu pela madeira nossa eu não peguei para seu ah nem to te batendo mano você vai cagar você vai mano pegou outra madeira ai mano to morrendo de fome aqui ai ai ta com fome bateu não 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 você pegou a maioria das madeira né? me da espero não é apertar e segurar ta que joga isso isso dai joga mais rápido de um jeito super nossa quanta carne come uma 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 cara ai cade você eu sei onde você está fica ai na Árvore, olha lá, tá ali, olha lá, coitada, mano, da moda, eu não comi mais uma carne aqui, então, vamos lá, vamos lá, beira, morre, desgraça, mano, coitada, galinha, olha, vou dar comida pra ela, que dá, toma, toma a comida, ó, tá com o coração, morreu, deixa o meu porco em paz, ai meu porco, caramba, sai de mim, é meu porco, quero ver se me acertar agora, para, 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 sai daqui, sai, 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 tá bom, mano, tá bom, morre, desgraça, ó, a ovelha querendo me atacar aqui, morre, caramba, ó, essa ovelha tem mais vida que a grande, ó, Herobrine ali atrás, Herobrine, volta aqui, onde, aí, ó, aonde, aqui, ó, ó, mano, para, mano, para, mano, para, mano, eu tô com duas vidas, tio, mano, e eu tô com nada, tô tentando sobreviver caçando ovelha, ô, velho, uma ovelha branca teve filhote e marrom, aí, ó, já dá pra mim ter uma cama aqui, você não dá, domingo, eu chamo, olhando, velho, tá lotado de ovelha aqui nesse mundo, mano, vai no buraco, ovelha tentando me atacar? Ai, não, mano, olha o um baralho aqui, não sou eu, não, Herobrine, enfim, nos encontramos, vem aqui, para, mano, olha, jeito, vem aqui, Herobrine, quem? Esse porco miserável aqui, não. Tá com o olho branco, Zé? Não tá. Ah, eu tô morrendo de fome. Preciso matar ele. Mas ele não vai da carne, mano. Eu peguei um monte de carne aqui hoje. Eu vou morrer daqui a pouco e não vou ter nada. Mano, onde é que eu tô atacando? Aí, ó, tô falando. Cadê esse porco lazarinho? Eu pego a carne pra você. Tem madeira pra caramba, Liz. Eu pego a carne pra você. Tô tentando correr, mas eu tô morrendo de fome. Mano, tá com o olho vermelho. Não dá nada esse porco também. Vai tomar melhor, mano. Eu já tô aqui na fome. Mano, eu já tô com fome. O que é que eu tô aqui? Eu vou me tocar, mano. O Elum Brine. Elum Brine. É você, ó. Mano, que é isso? Sai, caramba. Você vai me matar, mano. Tá bom, tá bom. Você quer morrer? Mano, aí tem um monte de... Eu tô com fome de vaca. Tá louco? Vai morrer. Mano, eu achei mil vaca. Só depois de um ano. É quem? Tiago? Aquele vinho não é lá também. Nossa, mano. Tudo é meu. Tudo é meu. Tudo isso daqui. TNT, TNT, TNT. TNT, vai. Ai, bosta. Eu fiz uma espada. Mano, que é aquilo? Eu enfiou uma c... O que, mano? O velho. Ah, não. Foi minha irmã. Hã? Eu tava lá na casa do meu avô, mano. Foi minha irmã. Cagada. É um monte de coisa. Tem até frio, mano. Tem frio, mano. Vamos ver quantos minutos... Nossa, mano. Cinco. 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 Já? Cinco. Não, vamos acabar o vídeo. Mano, eu tô morrendo, caralho. Eu morri. Ufa, graças a Deus, Deus. Nossa senhora. Mano, preciso de vaca, mano. Olha a minha vida. Nossa, tá pior. Cadê você? Tô sem carne. Nossa, meu zumbi. Caramba. Vem lá, me dá comida, ô. Mano, tem só um negócio aqui pra fazer armadura. Preciso de comida. Eu tô morrendo de fome. Pegar madeira, né? Porque se a gente as pessoas não tá pegando. Ah, também não dá... Ah, eu tô morrendo de fome. Aí. Tem uma galinha. Já era. Então vem me dar. Sério? Nossa. Quanto frango, ó. Cadê você? Tô lá na floresta. Segue meu nome. Tá ali. Tô. Pera, é você? Não. Eu ia comer assim. Vai. Não, não é assim. Mano. Ah, você... Matou eu também. Mano, o que que aconteceu? Nossa, Zê. Mano, sem o que que aconteceu? Alguém entrou no mundo. E eu aqui, atravessando os blocos. Olha isso. Cadê meu braço, ó? Mano, sem o que aconteceu? Mano, sem o que aconteceu? Eu não. Não pega, não pega. Não, eu vou comer, mano. Eu vou comer, velho. Tá. Aí, eu tô apanhando, velho. Mano, eu encontrei. Pega uma carne aí pra mim, ó. Que aqui hoje... Olha o sol, mano. Tá bugado, mano. Ô, velho. Cadê minhas coisas? Onde ficou minhas coisas, mano? Não sei, mano. Cadê? Aqui na árvore tem só uma espada. Cadê o resto? Não sei. Tá com você aí, vê se tá com você. Não. Aí, ó. Já vai dar pra fazer outra cama. Duas camas aqui já. Mano, vai logo, mano. Sai uma cama aí logo. Logo de redstone? Hã? É minha irmã que fez isso. Eu vou pegar. Não dá, mãe. Vai demorar pra quebrar. Tá. Peraí. Opa. Aí, eu só cabia as coisas. Não tô, não. É o que eu fiz. Para! Onde você tá? Não pega minhas coisas. Ah, essas madeiras é minha. Ah, você pegou tudo? Também vai cagar. Não, eu vou pegar as coisas que era minha. Cadê você? O senhor é esse couro aí. Cadê você? Você tá morrendo na chuva? Mano, não dá pra ver nada. Ah, não. É o esqueleto ali. Vou matar ele. Ah, sai de mim, esqueleto. Vai. Vem, vem. De graça pra você ver. Eu tô de brincadeira, seu tontão. Mano, cara chato do caramba. Tem zoom, mano, mano. Eu tô falando que tem alguma coisa te batendo. Ó você aqui, ó. Você tá passando. Aí, ó. Aí, ó. Velho, você parece um fantasma. Olha isso. Caramba, mano. Olha. Você tá vindo, bate. Mano, você tá me batendo. Você tá batendo. Olha. Olha se eu tô te batendo. Ah, mas você tava, mano. Você tá morrendo aí na chuva. Eu também tô perdendo vida agora. Você tá de mim? Essa cassia tá surda. Olha, socorro. Alguém tá me batendo. Mano, não fez hora. Não fez hora. Não fez hora. Não fez hora. Mas eu já vou fazer nossa cama aqui embaixo. É bom. Sim, sim. Mano, tô morrendo aqui. Ah, agora é eu que tô morrendo. Olha que incrível. Pelo maranha eu tô morrendo. Morre, desgrava. Pescaçou aqui. Não tô morrendo afogada, meu Deus. Ó, o cara é zica. O cara já tá lotado aqui das madeiras. Uma cama, já tem. Só mais uma cama. Aí, cuzão, dá pra não ir dormir agora. Chega aí. E aí, Vitor, vem aqui, tio. Mano, não sei onde você tá. Tô dormindo. Vai logo. Mano, não tô vendo nada. É isso que eu não... Você tá vaga. Você tá nadando. Uma vaca, mano. Uma vaca, boa 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 vaca. Onde você tá? Uma vaca, mano. Ô, vai lá na floresta, tio. Mano, não sei onde tá essa merda de floresta. Deixa eu ver onde você tá. Vitor, você tá muito cego, mano. Mano, não dá pra voar nessa merda? Eu tô com asa. Não, né? Mãe, por que aquela hora você dava? Lembra? Ali, ó, ali, ó. Só seguir em frente. Ah, tá me matando. Vem logo, você quer dormir, mano. Mano. Eu não acredito que eu tô... Descendo aqui. Mano, uma ovelha, mano. A ovelha. Mano, a ovelha tá flutuando. Ah, mano, tem gente me matando. Tem dois zumbi te batendo. Me matando. Ó, eu tô pegando eles por trás aqui. Vai, vai, vai. Ai, aranha me matando. Uma aranha me matando. Fica de boca, eu vou atudar. Eu vou comer tudo a carne. Ai, você não morreu. Tá preula. Meu amor. Meu senhor da glória. Mano, você viu? Mano, quando tem alguém aqui, a ovelha tava flutuando. Nós morreu do nada. Aham. E um monte de aranha. Que isso, mano. O Herobrine tá invadindo. Morri também. Aranha, né? Aí o cu dela. Ah, vai tomar no cu. Ah, pelo menos eu nasci perto da minha cama já. Velho, tem um esqueleto me batendo barulha. Mano, não sei. Cadê seu nome? E agora que tá caindo uma aranha do céu? Mano, aqui tem mil. Ah, morre desgrama. Sai de mim, calma. Ô, aranha chata. Vaza daqui. Aqui tá pior. Até saiu do jogo o bagulho. Pra você saber aqui, tá pior. Velho, você gravou a hora. Imagina no vídeo mostrar alguém atrás de nós. Quando nós matou lá. Vamos ver. Vamos ver. O que é isso? Tá matando nós toda, 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 toda hora. Bruna, o Bruno tá mandando mensagem aqui, Zé. Nossa, eu não vi essa foto aqui, meu amigo. Deve ter um coração. Mano, mano, vamos parar o vídeo. Vou parar. Mas já parou. Já tá 3%. Então, eu não vi essa foto aqui. Obrigado.